Eu quero lhe fazer uma pergunta, veja bem, eu li há muito tempo atrás, tem muita gente entrando agora, professores, acadêmicos, estudantes, o doutor Gilson Edmar está aí, professor Ítalo Agra, de Gamileira, Zona da Mata de Pernambuco, Denise Lins, de Escada, tem muita gente do interior, é, do interior, seria bom que tivesse gente de Maraial também, não seria bom? Eu li um artigo do economista Alexandre Randes, veja só, talvez isso provoque alguma polêmica e se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, que é o irmão do ex-deputado federal Maurício Randes, Alexandre Randes criticando a Sudene, não na sua concepção inicial, mas criticando o fato da Sudene dar incentivos fiscais para grandes empresas, grandes empreendimentos virem para o Nordeste. E eu lembro que ele disse, olha, teria sido muito melhor, tem gente de Alagoas aqui, de Maraial, Anderson Henrique, seja bem-vindo, e eu lembro que ele disse, eu li, teria sido muito melhor que a Sudene tivesse direcionado grande parte desses recursos para a educação, para a formação de capital humano. O que é que o senhor acha dessa afirmativa do Alexandre Randes? Concordo. Agora, Celso Furtado não foi autor da proposta dos incentivos fiscais, ele não fez isso. Na proposta original não havia essa brecha de apoio ao capital, não, ele não gostava desse tratamento tratamento caridoso, se passou a dar o capital, o capital não precisa disso, ele acha que o cara achava sempre que o capital tinha força para se impor, e não através de uma, de um trampolim para conseguir progresso, para conseguir ganhar dinheiro. E ele foi contra, só que no Congresso a lei da Sudene foi modificada. Modificada, primeiro, por uma inclusão de um artigo chamado artigo 34. Em seguida, depois, a nova emenda adicionou, nesse contexto, o artigo 18. Então, ficou, o esquema de incentivos ficou conhecido como o artigo 3418. Não foi a proposta original do seu resultado. Música 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 Música